Bom, então, semana passada eu tive imprevisto, só não pude dar aula, porque eu tive que ficar de plantão no serviço, não pude dar aula, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver a leitura, né, a parte de gerenciamento. Então, a gente vai dividir aqui essa aula em duas partes, tá? Vou falar um pouquinho sobre a NBR e depois sobre um pouquinho dos aterros, beleza? Então, vamos lá. A NBR que vai tratar sobre resíduos sólidos vai ser a NBR da família 10.000, tá? E a NBR principal é a 10.004, tá? Então, a gente fala sobre resíduos, gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, o que é um resíduo sólido? É tudo aquele resíduo que não é líquido, né? Então, tudo aquilo que é sólido, que não é líquido nem gasoso, né? Que corresponde aí a 60, 70% dos resíduos gerados, tá? O efluente é um resíduo, mas é um resíduo líquido, tá? Da mesma forma que uma emissão como o resíduo atmosférico, o poluente atmosférico, ele também é um resíduo, porém um resíduo gasoso, tá? Então, os resíduos, eles são gerados principalmente da indústria, tá? Tanto da indústria como também da agricultura, tá certo? Da indústria por causa do descarte dos materiais na linha de produção e também pelo descarte do produto, né? Tanto no processo produtivo como no consumo e também na agricultura, principalmente também por causa do que é mais relacionado à parte orgânica, né? Então, são as verduras, os legumes, as frutas que geralmente estragam durante o caminho e também a parte também de embalagens, tá certo? Então, é importante a gente classificar os resíduos, pra quê? Pra eles serem condicionados de formas específicas, tá? Então, ele fala aqui que é importante você classificar os resíduos por causa disso, né? Os resíduos, eles vão causar também, da mesma forma que os poluentes atmosféricos e os poluentes líquidos, como esgoto, eles também trazem um dano muito, muito forte no meio ambiente, causa fortes impactos ambientais, né? Poluição atmosférica, contaminação do sol, degradação, então você precisa ter o quê? Você precisa minimizar isso, tá? Então, a gente viu lá, por exemplo, né? Que quando você tem, por exemplo, o resíduo sólido, ele pode ser tanto de origem orgânica, ou seja, vegetal ou animal, tá certo? Ou artificial, como plásticos, polímeros, metais, etc. Então, nós temos um problema muito sério, que são os plásticos, né? Então, o polímero, né? O único material, ele é sintético, que a natureza não consegue produzir. O polímero vem do petróleo e é um material sintético e ele causa um desequilíbrio muito grande na natureza. Por quê? Porque ele demora muito tempo para se degradar, né? Demora de 200 a 400 anos para se degradar, né? Então, se a gente parar para pensar, né? O primeiro plástico que foi produzido no mundo, lá em 1800, ele ainda está, ele existe, está por aí, né? Ele ainda não se dissolveu, porque ainda ele está existente, né? E além do plástico, a gente também tem um problema que é o seguinte, as cargas, os materiais orgânicos, a gente viu, né? Se você tem muita carga orgânica no rio, vai ter o fenômeno da eutrofização, né? O que é a eutrofização? Vai crescer muita alga no rio. Então, você vai ter aquele ambiente com aquela cor verde, né? Como está na foto aí. E o que acontece? Quando tem eutrofização, gera muito nutriente, muito fósforo, nitrogênio. As algas geram muito fósforo, muito nitrogênio e outros poluentes. E o que isso vai acontecer? O oxigênio vai diminuir e aí a vida aquática vai morrer. E aí você vai ter problemas de mau cheiro e também problemas de mortandade, que a gente fala, né? Que é a exterminação, a morte da vida aquática. Tá? Então, segundo esse autor aqui, o Matos, ele fala que os resíduos agroindustriais, né? Que agro de agricultura, agropecuária e industrial da indústria, né? Da fábrica. Eles são agirados a partir de processos de alimentos, fibras, couro, madeira, açúcar, óleo, né? E o que acontece? Esses produtos, a escala de produção dele, ela é diferente, né? Ela tem um crescimento diferente da forma que é consumido, né? Por quê? Porque do século XX, metade do século XX pra cá, a linha de produção cresceu muito, né? Então, a gente está cada vez mais consumindo, então a gente precisa cada vez mais de recursos naturais para poder suprir essa demanda, né? Então, a gente não sabe, mas o problema do resíduo sólido é muito sério. A gente não dá tanta importância para isso, porque ainda nós temos espaço para acomodar os resíduos. Só que em lugares menores, onde lugares com extensão geográfica pequena, como por exemplo Europa ou Japão, é um assunto muito sério, porque você não tem espaço para armazenar o lixo, o resíduo. Então, eles recorrem muito, a gente vai ver aqui, a incineração. Que é o quê? Que embora tenha um problema que coloque o meio ambiente, assim, você tem que escolher, né? Não existe solução perfeita, você vai ter que cortar alguma parte da pele. Então, no caso, eles optam pela incineração, não tem espaço, incinera. Você poluiu a atmosfera, mas pelo menos você não contamina o solo, né? É uma opção, tá? Na Alemanha também é muito usada a incineração. Então, você vai ter destinações diferentes para o resíduo sólido. Em países que têm espaço ou países em expansão, geralmente é um aterro sanitário, tá? Então, o que acontece? O descarte desses materiais, né? Dos resíduos sólidos, eles têm uma procedência muito distinta, né? Então, você vai ter, ali no lixo, você vai ter uma diversidade de materiais muito grande, tá? Você vai ter de tudo ali, você vai ter plástico, matéria orgânica, metal, muita coisa que, inclusive, pode ser reaproveitada, né? Então, o que acontece? Aí, a gente tem a visão do lixão, né? O lixão a céu aberto, ele traz um ambiente horrível, porque você tem aí a proliferação em massa de doenças, né? Animais peçonhentos, ratos, cobras, urubus, né? Em volta. Então, o ambiente, tanto horrível de se enxergar e de se cheirar também, né? Um ambiente muito infeliz. Então, no Brasil é proibido, acho que desde 2010, se não me engano, é proibido ter lixão, tá? Hoje nós temos só, tem que ser aterro sanitário, porque a gente sabe que na prática ainda existem lixões clandestinos, tá? Ainda é uma realidade distinta achar que não existem lixões, ainda existem, bastantes. Só que eles são, é que nem desmanche de outro veículo, né? Eles são camuflados, ocultados, né? Dos nossos olhos, tá? Então, a gente vai ter aqui as normas que vão falar sobre os resíduos, tá? A principal, ela fala o quê? A NBR 10M4, que ela vai falar sobre o quê? Como você classifica os resíduos, tá? Aí você vai ter a NBR 10.005, que vai falar sobre lixiviação. 10.006, que é sobre a solubilização, ou seja, se o resíduo, como posso dizer, se uma parte, um percentual do resíduo, se ele é líquido, se ele é solúvel na água ou não, tá? E a NBR 10.007, que é a amostragem, né? A amostragem é quando chega lá o resíduo no ateu, você vai pegar a amostra desse resíduo e vai classificar. Para você fazer essa classificação, né, por essa amostra, existem critérios. Então, esse é a NBR 10.007, tá? Então, ela vai falar o seguinte, como é que é a classificação? A classificação, ela tem a ver quanto ao risco à saúde pública e ao ser humano, né? Então, dependendo desse risco, o resíduo é classificado, tá? Então, aqui, a gente vai ver aqui, eu vou mostrar a norma 10.004 para vocês, vocês vão ver que existem várias tabelas, né, que a gente chama aqui de listagem, tá? Existem várias tabelas, cada tabela vai falar uma, vai tentar classificar, definir a origem do resíduo, tá? Então, ele tem aqui, ó, na verdade, 10 anexos, 10 tabelas, né? Então, a gente fala de tabela 1, listagem 1. Resíduos perigosos de fontes não específicas, ou seja, quando você não consegue classificar o resíduo manualmente, ele não está catalogado, você precisa fazer alguns ensaios, alguns testes para tentar verificar a procedência dele, tá? Resíduos perigosos de fontes específicas, são os mais comuns, né, lixo hospitalar, metal pesado, produtos tóxicos, tá? Listagem 3. Constituições perigosas, bases para a relação dos resíduos da listagem 1 e 2, né? Lista 4. Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos. Perigosos do lado seriam o quê? Produtos inflamáveis, ácidos, que podem oferir algum dano físico ao ser humano. Listagem 5. Substâncias agudamente tóxicas, né? Ou seja, elas... O que é uma substância tóxica? É uma substância que ela pode gerar também um dano indireto ao ser humano. Por exemplo, se você está cheirando um solvente, uma tinta, ou, por exemplo, fumaça. De forma indireta, isso vai te prejudicar. Listagem 7. Concentração, limite máximo no estado obtido no teste de lixiviação. Então, para quem não sabe, deixa eu digitar aqui, só para mostrar uma foto aqui, que é lixiviação. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui interessante. Então, aqui não tem... Então, basicamente, pessoal, o que é lixiviação? É quando você extrai de um produto, né? É quando você extrai de um produto, um outro produto através de lavagem. Então, você vai jogar... Por exemplo, eles falam muito lixiviação do solo. O que é lixiviação do solo? É quando você faz... Quando chove, né? Aquela partícula de cima é carregada, né? Então, as partículas menores, elas são transportadas. Então, fica só depois da chuva as partículas que estão mais adensadas, tá? Então, é quando você retira o material solúvel através de lavagem. Isso é chamado de lixiviação, tá? Então, ele fala aqui, ó. Listagem 9, concentração máxima de poluentes, de acordo com a massa bruta. E listagem 10, concentração mínima de solventes, tá? Então, vamos logo para a classificação, né? Que é o que interessa. Então, a classificação... Classificação, a gente pode classificar os resíduos de acordo com a NBR. Existem outras classificações, tá? Existe classificação, por exemplo, de acordo com a Constituição Civil, né? Que é classe A, B, C e D. Classificação do CONAM. Eu estou falando aqui da classificação NBR, classificação 10.004, tá? Então, você vai ter a classe 1, que são os resíduos perigosos, né? Aqueles resíduos que têm periculosidade, que causam dano direto e direto à saúde, à integridade física. Resíduos classe 2, ou seja, não inertes, são produtos que, de certa forma, não são perigosos, tá certo? Resíduos 2 e 3 não são perigosos. Então, o 2 é não inerte e o 3 é o inerte, tá? Eu vou explicar a diferença, tá? Então, ele fala aqui, ó, resíduos classe 1, perigosos. São resíduos sólidos que, em função de suas características de inflamabilidade, né? Ou seja, inflamar, pegar fogo. Corrosividade, ou seja, corrosão, que tem a ver com ácido, né? Reatividade, né? Ou seja, aqui tem a ver com reação química ou até mesmo reação nuclear. Toxicidade, tá? E patogenicidade. Patogenicidade tem a ver com agências patogênicas, que causam doenças, né? Uma infecção, vírus, uma bactéria. Aqui tem muito... Tóxico e patogênico tem muito a ver com lixo hospitalar, né? Materiais hospitalares. Então, que podem apresentar risco à saúde pública, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar a tabela pra vocês, essa daqui é a NBR. Deixa eu pegar a página 1 aqui. Ó, esse aqui, ó, é a NBR, tá vendo? NBR 2004, resíduos sólidos de classificação. Então, se a gente dar uma olhada aqui na NBR, ó, ele fala o seguinte, ó, ó, os resíduos perigosos, os resíduos no anexo, no anexo, ó, todos os resíduos substâncias listados nos anexos A, B, C, D e F, tem uma lida para codificação. Ou seja, são as listagens que eu falei, tá? Os resíduos perigosos no anexo B são codificados pela letra K e são originados de fontes específicas. Os resíduos perigosos com constância de anexo A são codificados pela letra F e são originados de fontes não específicas. Ó lá, resíduos perigosos classificados pelas suas características de inflamabilidade, se o produto é inflamável, corrosividade, se o produto é corrosivo, reatividade, se o produto é reativo, ou patogenicidade, se o resíduo, ele é patogênico, tá? Aí aqui a gente tem as definições, né, que seria o glossário, que vem, ó. Então ele fala, o que é um resíduo sólido? Resíduos no estado sólido ou semissólito que residam na atividade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, serviço ou varrição, varri, tá? Então ficam inclusos nessa definição os lotos provenientes do sistema de tratamento de água, né? Aqueles gerados em equipamentos, esgoto não faz parte, esgoto é considerado como resíduo líquido, tá? Aqui, ó, periculosidade, característica apresentada por um resíduo que em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectos contagiosos podem apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou risco ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Então ele fala aqui, ó, toxidade, propriedade potencial que o agente tóxico pode provocar um efeito adverso em consequência de sua alteração. Aí você vai ter aqui, ó, os tipos de toxicidades, ó, toxicidade aguda, propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar um efeito adverso grave ou mesmo morte. Aí você tem aqui, ó, agente teratogênico, qualquer mistura, ou estado de eficiência que, estando presente durante a vida em brinante, que produz uma alteração de estrutura sobre o divino. Isso aqui não é tão comum. Ó, agente mutagênico por meio à absorção cutânea na pele e agente carcinogênico, né, que tem a ver com câncer, tá? Quando, que é um produto cancerígeno, tá? Agente ectóxico, quando você pode apresentar danos ao meio ambiente. E aqui, ó, processo de classificação, ó, tá vendo aqui, ó, ó, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem. Ó, resíduo A, classe 1, perigoso, classe 2, não perigoso, classe 2A, não inerte, classe 2B, inerte, tá? Então aqui, ó, perigoso, pode ser inflamável, aí ele fala aqui as características pro produto ser considerado, pro resíduo ser considerado inflamável. Ponto de fulgor, né, ponto de combustão inferior a 60 graus, tá? Solução aquosa, teor de álcool, teor de álcool 24%, tá? Se for gás comprimido, de acordo com a legislação, tal, tal, tal. Corrosividade, ele vai falar aqui, ó, o resíduo é caracterizado como corrosivo, D002, seria ter as seguintes propriedades, ó, pH inferior igual a 2, ou superior igual a 12 meses, 12,5. Ou só mistura com água na proporção 1 por 1, tá? Reatividade. Reatividade tem a ver, na verdade, tanto... é, eu me enganei, pessoal. Tem a ver com o produto ser explosivo ou não, tá? Como, por exemplo, uma dinamite, né, o TNT lá do desenho animado, não sei se alguém se lembra, né, do... 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 lá que tinha o Papa Légua, que tentava pegar lá o... o desenho do Papa Légua, né, que o Coyote tentava pegar ele lá explodindo, que é o TNT, né, é um tipo de explosivo, tá? Então, reatividade tem a ver com explosão, tá? Então, ele fala aqui as características para ver se o resíduo é explosivo ou não. Toxicidade tem a ver com se ele é tóxico, tá? Aqui ele fala todas as características. E patogenicidade, se ele é mórbido, se ele pode ser... pode... se ele pode... é... veicular uma doença via... por vírus ou bactéria, tá? E aí você vai ter os... classe 2, que são os... não perigosos, tá? Aí você vai ter os inertes, né? O que são os inertes? Vamos ver aqui na apresentação. Ó, inflamável, corrosivo, reativo... Então, exemplo... a gente vai ver os materiais, é... a gente pode imaginar, né, metais pesados, lixo hospitalar, né, material nuclear, tudo isso é considerado material perigoso, né? Não inérte, só. É considerado resíduo classe 2 ou não inérte, os resíduos que não se enquadram na classe 1. Então, o não inérte, né, o que quer dizer o não inérte? O não inérte são aqueles materiais que não são perigosos, eles se degradam com o tempo, né? Então, ou são solúveis em água, né? Por exemplo, a madeira, materiais orgânicos, né? Agora, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o plástico ou a borracha, a borracha, ela entraria, por exemplo, como não inérte, né? Agora, o papelão, o papel, tá? Agora, quando você pega, por exemplo, o material que é sintético, como, por exemplo, o plástico, aí, ele vai... ou, por exemplo, rochas, né? Aí, ele... que ele demora muito tempo para se decompor, aí você considera ele como inérte, tá? Então, por exemplo, entulho, madeira, entulho, rocha, né? Cascalho, vidro, tijolo, tudo isso daí você coloca como classe... classe... 2B, tá? É aqui, ó. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó. Ó. Quer ver uma coisa? Aqui é interessante esse fluxograma, ó. Para a gente entender. Como é que você classifica, ó. Você tem o resíduo, ó. O resíduo tem origem conhecida? Não. Se ele não tem origem conhecida, você vai fazer o seguinte, ó. O resíduo, ele tem origem conhecida? Não. Aí você vai ver, ele tem alguma característica de é inflamável, é corrosivo, é reativo, é tóxico, é patogênico? Sim. Então, você automaticamente classifica ele, por exemplo, como classe 1, né? Agora, vamos supor. O resíduo tem origem conhecida? Sim. Você sabe qual a origem dele. Ah, é um... É um metapesado. Beleza. Qual metapesado? Ele está... Ele consta na lista 1 ou 2? Anexo A ou B? Consta. Então, automaticamente, ele é considerado classe 1, tá? Ah, o resíduo, ele não oferece risco à saúde do ser humano, né? Não põe ele em risco diretamente ou indiretamente. Então, ele é classe 2, tá? Beleza. Classe 2. Vai ser inerte ou não inerte? Ah, ele... Ele se decompõe com facilidade? Ele é solúvel em água? Ó, né? É. Então, ele vai para a classe 2A. Não inerte. Ah, não. Ele demora para se decompor, né? Ele não é solúvel em água. Então, ele vai para o resíduo classe 2B. Tá? Então, é basicamente isso. Não é difícil a classificação. Então, aqui... Olha que interessante, ó. Se a gente vier aqui... Ó. Aí tem as tabelas, tá vendo? Ó. Resíduos perigosos de fontes não específicas. Então, tudo que começa com F, pela norma, é um resíduo perigoso que não tem fonte específica, né? Então, aqui, ó. Você tem aqui vários constituintes, ó. Tá vendo? Característica da periculosidade, ó. Tóxica. Ó. Os seguintes solventes halogenados, né? Usados em desengraxe de clorometano, trioclorano, tetracloro. Tudo isso daqui é considerado solvente em geral, né? São considerados materiais, resíduos perigosos de fontes não específicas. Classe 1, né? Tóxico, né? De cloro, ó. Chileno, N-butanol, resíduos originados de processos de recuperação de solventes, ácido crisílico, nitrobenzeno, né? Vários elementos, ó. Crisóis, ácido crisílico, tolueno, metilotilicetona, né? Vários produtos químicos aqui, considerados como inflamável ou tóxico, tá? Então, a tabela 1, é um anexo 1, ou lista 1, lista A, resíduos perigosos de fontes não específicas. Aí, tá vendo? Ele fala aqui, ó. Periculosidade, ó. Elementos altamente tóxicos, ó. Resíduos da produção ou uso de... Do que? De... Aqui, ó. De tri ou tetraclorofenol ou intermediários usados para produzir derivados de pesticidas, tá? Resíduos da produção ou uso de pentaclorofenol intermediários no seu... Aqui, ó. Tem uns nomes estranhos aqui. Então, aqui, ó. Tóxico. Vamos ver o que é... Se tem alguma coisa patogênica. Ó, corrosivo, ó. Acumulador elétrico à base de chumbo. Cinzas provenientes da incineração de placas de círculo impressas, contando metais preciosos. Lâmpada com vapor de mercúrio, né? Essas lâmpadas eram usadas bastante no século XIX, né? Quando foi criado, quando foi disseminado o uso da energia elétrica, né? E como elemento público. Óleo de corte e usinagem, tá? Então, ó. Tudo aqui, ó. Fonte não conhecida. Agora aqui, ó. Fonte conhecida, ó. Anexo B. Ó lá. Lodo proveniente de tanques de tratamento de madeira, né? Tóxico. Constituinte. Aqui você tem os elementos químicos, ó. Então, tudo que é K, tá vendo aqui, ó. Na tabela K, tá relacionado à listagem 2. Anexo B. Fonte conhecida. Classe 1 até aqui, né? Lodo de tratamento de efluentes líquidos da produção de zinco, né? Ó, resíduo de fundo de destilação a partir de etileno. Ó, corrente de fundo proveniente, separador de efluentes líquidos da produção de acrylonitrila. Então, aqui, ó. Aí você tem os elementos químicos. Ó, tudo K, tá vendo? Ó, tóxico, reativo. Ó, efluentes gerados a partir do nitrobenzena, anilina. Ó. Queria achar alguma coisa que é patogênica, né? Até aqui a gente só viu tóxico e reativo e alguma coisa corrosiva, né? Resíduo de fundo de destilação. De produção de dissofoton. Ó, todo tipo de periculosidade, ó, tóxico. Tá vendo, ó? E aqui, ó, a fonte geradora. Isso é interessante, ó. Na tabela 1, a gente não sabe, né? Na fonte 1 não tem a fonte geradora porque a fonte é desconhecida. Mas na fonte 2, da onde vem o resíduo, né? Ó, madeira, pigmentação inorgânica. Químico orgânico. Ó, químico orgânico, químico orgânico, químico orgânico, químico orgânico. Químico orgânico. Ó, pesticida, né? Na agricultura. Ó. Olha quantos pesticidas tem, ó. Explosivo, né? Ó. Ó, o que que pode ser explosivo, ó. Carvão usado proveniente do tratamento de líquidos explosivos. Água rosa vermelha proveniente das superações de TNT. Refino de petróleo. Olha lá o plástico, ó. Quer dizer, não necessariamente o plástico, né? Ó. Sobrenadante de DAF, dissolved air flotation. Então, é enorme. Bastante coisa do petróleo. Elemento químico, né? Chuva, benzeno. O que mais? Ó, ferro e aço, né? Minério. Olha lá. Lodo ou poeira proveniente do sistema de controle de gases da produção de ácido em forno elétrico. Banho de decapagem exaurido proveniente da operação de acabamento de aço, né? Ó, cromo e chumbo, né? O metal pesado. Ó, cromo e chumbo. Arsênio também, né? Ó, então são os metais pesados, né? Ó, cádmio. Chumbo secundário. Agora aqui, química inorgânica, né? Que também são os metais. Ó, cromo, mercúrio. Né? Ó, chumbo. Cádmio. Fabricação de tintas. Ó, tá aqui, ó. Né? Que são os solventes. Ó, chumbo, cromo, cromo, hexalvelante. Produtos farmacêuticos e veterinários, né? Ó, arsênio, né? Arsênio é tóxico. Coquificação, né? Ó lá, cianeto, fenol, maftaleno. Ó. Alumínio, cianeto. Refino de óleo. Borra. Indústria de couro, né? Calçadista, cromo, hexalvelante, né? Pra fazer, que usa pele do bovino, né? Aí aqui, ó. Substâncias que conferem periculosidade. Então, os elementos químicos que vão conferir aquelas características, né? Se é inflamável, reativo, né? Colusivo, etc. Então, aqui, ó. Cada... Aqui tem os elementos considerados periculosos. E aí você vai ter o código dele, ó. Tá vendo? Cada elemento vai ter um código, tá? Identificação e o casque. Identificação internacional. Seria chemical abstract substância, né? Substância química do objeto, tá? Então, aqui, ó. Amitrol. Tudo isso aqui, ó. É considerado... É considerado... O produto periculoso, tá? Ó, antimônia, amite, tá? Alcádio, chumbo. Então, esses... Teoricamente, esses produtos estão proibidos pra venda a civis, né? Pessoas normais. Só pode mexer com isso quem governam empresas que fabricam determinado produto, tá? E mesmo assim, com várias restrições, né? Ó, tá vendo? Então, aqui são os elementos periculosos. A lista é grande, né, pessoal? Bem grande, ó. Tolueno. Aí, ele fala aqui, ó. Substâncias agudamente tóxicas, né? Então, aqui nós temos... Nós temos aqui substâncias que conferem periculosidade. Nós temos uma tabela específica, a tabela D, que é... Substâncias agudamente tóxicas, ou seja, substâncias muito tóxicas, né? Então, aqui, ó. Esse aqui que causam danos especificamente ao corpo humano, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó. A senhora de potássio, todos os elementos químicos aqui, ó. Fósforo de alumínio, isolano. Aqui, substâncias tóxicas, né? Então, nós temos diferenças, tá? Então, aqui nós temos as substâncias muito tóxicas, que são o anexo D. E as substâncias, assim, um pouco menos tóxicas, que são o anexo E. Tá? Aqui, ó. O anexo E. Mas também não deixam de ser periculosas, tá? Ó. Acetato de etila, misidina, carbazil. Esses produtos têm uma restrição um pouco menor, né? Porque eles causam menos dano. Ó, mas também a lista é grande, também, né? Pra falar a verdade, tem muita coisa aqui, a maioria eu nem conheço, tá? Quem mexe com química aqui vai saber. Aqui, ó. Concentração F. Anexo F. Limite máximo no extrato obtido no ensaio de lixiviação, né? Como eu falei, se eu usar lavagem, o que ficar não é... é não solúvel, né? Então, você tem aqui o limite de lixiviação pra cada metal, né? Pra cada metal. Ó. Tabela G, né? Tabela 9. Padrão para o ensaio de solubilização. Então, aqui você vai ter, aqui, ó. A massa específica, né? Do material. O que é massa específica? Quanto que você tem de massa por volume, né? Então, quanto maior a massa específica, mais densa é o material, né? Pra vocês entenderem, tem que nem aquela piadinha, né? Se eu jogar... Eu tô num prédio, se eu jogar um quilo de chumbo e um quilo de isopor, né? Qual que vai cair primeiro, né? Depois eu falar um quilo de isopor. Não. A massa é a mesma. A diferença é que um quilo de chumbo é uma bolinha. Um quilo de isopor é, sei lá, o tamanho de um carro, né? Por quê? Porque a massa, a densidade do chumbo é muito maior que o isopor, né? Você tem que ter um volume muito grande pra ter um quilo de isopor. Você tem que ter um volume muito pequeno pra ter um quilo de chumbo. Então, quanto maior a massa específica, maior a densidade. Aqui, a codificação de alguns resíduos classificados como não perigosos, né? Então, a gente tem aqui, ó, resíduo de restaurante, resíduo de alimento, sucata de metal ferroso, né? De carros, sucata de metal não ferroso, latão, resíduo de papel e papelão, resíduo de plástico, resíduo de borracha, resíduo de madeira, resíduo de materiais têxteis, né, roupa, resíduo de minerais não metálicos, areia, bagaço de cana, outros resíduos não perigosos. Teria, por exemplo, resíduos da construção civil. Embora alguns resíduos da construção civil são considerados perigosos, como, por exemplo, solvente, tinta, são considerados perigosos, tá? Então, aqui é a norma, né? Basicamente, ela fala aqui o que são os elementos periculosos, tá? E aí, pessoal, vamos continuar aqui. Outra coisa, quando a empresa, ela usa um produto que ela, como eu falei, ele é restritivo, ele é periculoso, ela tem que fazer uma série de procedimentos operacionais e empresariais para poder mexer com esse produto, né? E um desses procedimentos é o inventário, ou seja, ela tem que ter um registro muito bem aferido, né, muito bem organizado de quanto que entrou e de quanto saiu desse elemento periculoso, porque a diferença vai ser o resíduo, tá? Então, aqui, ó, quando você faz esse inventário, basicamente, inventário é você ter o estoque desse material, né? Mas você precisa ter o seguinte, ó, você precisa ter algumas características, né? Então, por exemplo, identificação do gerador, ou seja, de onde vem esse resíduo, né? Se vem do petróleo, se vem de algum elemento reativo, né? A origem do resíduo, né? A quantidade, quanto que entrou, né? Então, ela comprou, por exemplo, uma tonelada de solvente, né? Ela comprou uma tonelada de um elemento, 100 kg de um elemento químico que é, que também é considerado periculoso, tá? Então, ela tem que ter essas características. Geralmente, esse laudo, ele é, ele é, esse inventário, ele é feito por um químico, né? Um engenheiro químico na indústria que vai fazer esse, vai fazer esse controle, tá? Então, ele vai falar aqui também, ó, a classificação, de acordo com a norma, quem está transportando, fazendo o frete desse material, né? Se é veículo da empresa, se é veículo terceirizado. Dados do local de estocagem, se é estocado na matriz, se é estocado na filial, endereço, né? O tratamento, né? O tratamento tem a ver com o processo de produção, como que o produto é feito, tá? Então, basicamente, assim, a empresa, ela vai comprar esse produto e ela vai, é a matéria-prima, né? Isso aqui é uma matéria-prima periculosa. E aí, ela vai gerar um produto, né? Por exemplo, ela comprou, por exemplo, não sei, vamos pegar aqui como exemplo, ó. Ela pegou aqui, por exemplo, ela comprou aqui, sei lá, ela comprou, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, ó. Ela comprou, por exemplo, chumbo, né? Imagina que é uma empresa que trabalha com extração de rocha, né? Então, ela vai usar explosivos. Então, ela comprou chumbo para detonar lá uma pedreira, para poder pegar calcário, por exemplo, né? Então, ela comprou lá, vamos supor, uma tonelada de chumbo. Ela comprou lá 500 quilos de chumbo, né? Então, ele tem que registrar isso no inventário, né? E aí, fazer o quê? Ter uma noção de quanto que ela vai gerar de resíduo. Então, por exemplo, o meu produto final é o calcário. Eu quero pegar calcário lá para triturar ele e fazer a areia ou a brita, né? Brita. Então, beleza. Para cada uma tonelada de brita, ou, sei lá, um metro cúbico de brita, quanto de material periculoso, né? No caso, quanto de chumbo eu vou usar, né? Ou não sei, por exemplo, eu sou uma empresa que fabrica pesticida, né? Para agricultura. Então, para cada latinha de pesticida, para cada latinha de agrotóxico, né? Quanto, por exemplo, de arsênio ou, por exemplo, crizeno, eu vou usar. Então, aliás, a gente tem que ter essa noção, essa média, tá? Quanto de matéria-prima eu faço, eu gero o meu produto. E também o meu produto, quanto que ele vai gerar de resíduo, tá? Então, ele fala aqui, né? Isso é meio óbvio, que as empresas devem cumprir a legislação ambiental para tentar reduzir esse... os resíduos, tá? E aí a gente vai ter o que acontece. Como hoje a gente está muito preocupado com a questão da... dessa pegada verde, né? Da preservação ambiental, tá muito em voga o 4R, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, que é os 4Rs, que é reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar. Então, o que é reduzir? É evitar o desperdício do material, né? Ou seja, tentar usar menos matéria-prima, melhorar o processo produtivo. Reutilizar, reaproveitar resíduos na produção, né? Então, reutilizar é diferente de você, por exemplo, reciclar. Porque reutilizar é quando você está reaproveitando resíduos na fabricação do produto, na produção do produto, vamos dizer assim, né? Reciclagem, aí quando é para o usuário final, né? Então, o usuário final, por exemplo, o que a gente usa, né? Por exemplo, garrafa PET, você usa para fazer plantação ou para tomar água, né? Colocar água potável ali. Então, é reciclagem do produto final, né? Do produto acabado. E recuperação, né? Recuperar resíduos quando possíveis, né? Que sofram cortes, podendo ser reduzidos e entregues a funcionários com exigência de enumeração. Então, recuperação é quando o produto está no final da vida útil e aí você usa ele como matéria-prima para fazer outro produto. Então, é chamado de recuperação, tá? Aí a gente vai ter aqui uma lei, né? Que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.035 de 2010, que ela vai falar o seguinte, as empresas têm que trabalhar com logística reversa, né? O que é logística reversa? É quando o produto, ele sai da origem e volta para a origem, né? Exemplo, pilhas, baterias. A própria, aquela garrafa, antigamente, por exemplo, quando você toma, não sei se todo mundo já tomou Coca-KS, que é a Coca no vidro, na garrafinha de vidro. Inclusive, o vidro, ele mantém mais o gosto, né? Do líquido, né? A gente pode ver, por exemplo, que qualquer produto alcoólico, né? Principalmente produto alcoólico de alto valor, nunca vai vir numa garrafa de plástico, né? Sempre vai vir no vidro. Porque o vidro tem essa característica de preservar, né? A originalidade do líquido, né? Do álcool. Então, no refrigerante, quando você toma uma garrafinha lá, Coca-Cola KS, que é de vidro, né? Ela volta, né? Então, a empresa vai lá, recolhe do barco, da padaria, vai lá, volta para a fábrica e lava e enche de novo, né? Então, fica nesse processo, né? Então, ele fala, quando a gente projeta a redução de resíduos, é preciso considerar algumas coisas, tá? Então, o que que fala aqui, ó? Esse autor aqui, o Kihl, o que que ele fala? Como você pode reduzir? Alteração no processo produtivo, reduzir o consumo de água e energia, ou seja, o que eu falei, tentar maximizar o processo produtivo, melhorar, otimizar. Substituição de matérias, de fontes, energias renováveis, né? Recursos renováveis por recursos, recursos que não são renováveis, por recursos renováveis. O maior exemplo que nós temos agora, né? O carro, o automóvel, né? Já falei isso para vocês, né? As montadoras estão, tem uma meta, a maioria das montadoras, 2030, 2040, que elas vão encerrar a construção de carros com motor a combustão, e só vai ter motor elétrico, né? Porque é muito mais econômico, né? E econômico também, e também muito mais, muito menos degradante para o meio ambiente, tá? Muito mais ecológico, tá? Alternativas de disposição que não encontram a destinação de solo, então, aquele produto que você está usando toda hora, né? Por exemplo, teve até aquela lei, né? De você não usar sacolinha de supermercado, cobrar, usar aquela sacola de feira, então, sempre que você está usando o produto, diminuir o consumo, tá? Então, a ideia é basicamente essa, cada vez mais a legislação ser mais severa para poder, principalmente com as empresas, para as empresas serem criativas e estarem mudando as tecnologias, né? Que fabricam os produtos, né? E tentando usar fontes renováveis, tá? E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Aí, quando você... Aí tem a parte da coleta, né? Aí todo mundo conhece que é a coleta seletiva, né? Então, quando você vai direcionar o resíduo, você não pode colocar tudo junto, né? Porque aí vira lixo. Então, cada material, ele vai para um destino diferente, né? Sempre é o ateu sanitário, 90% dos casos é ateu sanitário. Só que lá dentro do ateu, você vai ter áreas cujas compartimentações vão ser específicas para cada resíduo, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. É preciso observar algumas ações para que ocorra a eficiência na segregação. Segregar é separar, tá? Dividir. Evitar a mistura de resíduos incompatíveis. Evitar a geração de calor, fogo, explosão ou gases tóxicos. Diminuir o volume de resíduos perigosos ou especiais a serem tratados. Então, pessoal, eu vou parar por aqui e aí na próxima aula a gente continua, tá? Posso não ficar tão cansativo, beleza? Então, amanhã eu termino essa apresentação e aí semana que vem eu entro na parte de aterro, tá? A gente vai ter um exercício de como dimensionar um aterro de acordo com a quantidade de habitantes no município, tá? E a vida útil desse aterro. Tudo bem? Eu vou parar por aqui e amanhã a gente continua. Tudo bem? Beleza? Tá bom, professor. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Não, tudo ok. Professor, eu tenho uma pergunta, assim. Pode falar, César. Amanhã nós iremos fazer um exercício. Como é... Esse exercício vai ser como, assim? Você poderia dar... Não, não. Eu vou... Eu vou... Eu só vou mostrar. Eu vou mostrar como que... Quando eu falo exercício é um exemplo, né? Eu vou mostrar. Ah, tá. Entendi. Como que é dimensionar um aterro, né? Qual o tamanho do aterro que você precisa para acomodar o resíduo, entendeu? Entendi agora. Muito obrigado pela explicação. Eu me esqueci errado. É um exemplo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mas isso para semana que vem, tá? Então tá bom, pessoal. A gente volta então para semana que vem, tá? Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.